Fala aí galera, aqui quem fala é o Alefe e hoje vamos lá para mais um episódio aqui do FIFA 20 no modo carreira jogando com o Flamengo. Galera, vai deixando seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para sempre receber as notificações, beleza? O próximo jogo é contra o Antofagasta pela Libertadores, hein galera? Então, vamos lá! Se quiser participar do grupo Discord, o link está aqui embaixo, beleza? Se quiser me seguir nas outras redes sociais, também está tudo aqui embaixo. Então, vamos lá para o jogo que já rolou a bola! Flamengo Antofagasta, um nome estranho, né? Mas tudo bem. Olha o Rascaeta, fez o drible, foi bem, deu passe para o Diego, levou na ponta, tocou atrás do Rascaeta, bateu em cima do zagueiro, voltou! Diego tentou espalma o goleiro! Primeira chegada do Mengão, já com perigo. Lep! Ih, rapaz, chapelou! Tocou no meu, boa! Arão, tomou! Sai jogando na frente, Arão, botou na frente, Bruno Henrique! Levou, ele é rápido, ele é perigoso! Parou, pensou, deixou para o Gabigol, está livre, o Gabigol bateu! Gol! Gol! É do Flamengo! Gabigol, nome dele! Hoje tem gol do Gabigol! 1x0, abrindo o placar! Para cima do Antofagasta! Está aí o cara, já começando bem! Blanco tocou atrás, Lep, trabalhou, Figueira, Belo, deu o passe, bateu, espalma o goleiro! É, os caras não estão mortos não, mano! É, escanteio! Bola na área! Jogou, quem sobe, bateu para baixo e para fora! Apenas saiu! Lep! Deu o passe no meio, Figueira! Voltou com ele, Lep, botou na frente! Colando! Limpou, deu o passe, Belo, Figueira bateu! Gol! É do Antofagasta! Empatando o jogo! Que vacilo! Nossa, mano! 1x1 está tudo igual novamente! Fazer o quê? Pois é! Tobias Figueiroa! Belo! Olha o Arrasca, tomou! Deu o passe, Bruno Henrique trabalhou de costas, tocou com o Gabigol! Esperou a passada, tocou no Everton Ribeiro, levou o Everton, bateu! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Everton Ribeiro, ao nome dele! Pegou, botou na frente, bateu, cruzado, forte, golaço no nosso capitão! E estamos na frente de novo! 2x1! Rapaz, um jogo complicado, hein? Foi difícil fazer esse gol! Mas saiu! Olha só, de calcanhar bonito o Diego! Tocou no Bruno Henrique, limpou o Bruno Henrique, bateu! Espalma o goleiro! E o Flamengo continua chegando! Tem essa de segurar o pé, não! Gabigol passou pela marcação, carregou! Gabigol levou na ponta! Ninguém chegou, ele vai embora aí, rapaz! Ficou limpo, ficou limpo! Olha só, botou pra trás, Gerson tentou bater e não conseguiu! Berriu! Arrasca, tocou, Turquia! Gol! É do Flamengo! Turquia é o nome dela! Entrou agora, já meteu o gol, cara! Estrela da sorte, né? Caramba, mano! Ela pegou a bola a primeira vez e meteu o gol! 3x1! Turquinha! Berriu passou, Gerson! E apita o árbitro! É! Fim de papo! Flamengo 3, Antofogasta 1! E, galera, o próximo jogo é contra o São Paulo! E estreia aqui do Brasileirão, hein, galera! Caramba! Vamos lá disputar o Brasileirão! Agora o bagulho vai ficar mais louco ainda! Próximo jogo é contra o São Paulo! Vamos lá! Oh! Boa bola! Sem enrolar! Hudson! Tocou! Raniel! Boa! Bruno Henrique, a gente interceptou o passe! Tocou no Diego! Rodrigo caiu, levou! Arão! Deu o passe, Diego! Tocou, Bruno Henrique! Esperou a passada! Tocou, Diego! Na frente está livre e vai fazer! Gol! É do Flamengo! É do Flamengo! Diego, ao nome dele, abrindo o placar! Uma linda jogada! Em pé, em pé, em pé e terminou no fundo do gol! Um a zero! Vamos lá! Diego de novo! Deu o passe, Gabigol! Levou na ponta! Gabigol limpou! Bruno Henrique segurou! Passou! Ganhou ainda! Diego bateu! Espalma o goleiro! A defesa do São Paulo! Deu uma dormida ali! Diego foi mais esperto, mano! Dô-lhe uma pancada! Bruno Henrique! Levou! Tentou buscar na frente com a racha! Ganhou ainda! Olha a rascaeta! Levou! Ele é perigoso! Entrou na área! Arrasca! Limpou! Um limpou o outro! Bateu o Gerson! E tira o goleiro! Voltou! Errado! Olha só! Bruno Henrique ganhou! Voltou atrás! Trabalhou com o Arão! Levou o Arão! Tentou passar por todo mundo o Arão! Segurou a bola! Tá com o Gerson! Trabalhou na ponta! Tocou no Felipe Luiz! Voltou! Bruno Henrique girou! Bateu! Mal! Pegou muito mal na bola! Martins! Juscelet! Hernanes! Tocou! Bueno! Olha só! Tchê bateu! Gol! É do São Paulo! Empatando o jogo no finalzinho do segundo tempo! Sacanagem! A gente tava bem! Aí levamos o gol! Tá tudo igual novamente! Um a um! Tchê! Tchê! Hernani! É, Vertão! Não vai tomar um gol agora, né? Rodrigo, cara! Afasta tudo aí! Daniel Alves e apita o árbitro! É! Fim de papo! Tudo igual! Um a um! Galera, o próximo jogo contra o Atlético Paranaense! Pela segunda rodada do Brasileirão! A primeira a gente empatou, né? Vamos ver se a gente consegue sair um pouquinho melhor nesse jogo! Vamos lá! Oh! Lua bola! E galera! Eu fiz uma troca aqui rapidinho, tá? Eu botei agora a Turquinha como titular! O Bruno Henrique tá no banco pra dar uma poupada que ele tá cansado! Vamos lá! É, Vertão Ribeiro! Levou bem! Penteou a bola! Tocou! Gabigol tentou o chute! Não conseguiu finalizar! Aron ganha de cabeça! Turquinha! Olha só o Diego! Bateu! E espalma o goleiro! Mari! Deu o passo na frente! Turquinha! Vai receber na ponta! Fez o drible bonito! Olha a Turquinha! Que lance bonito! Entrou na área! Vai fazer! Bateu! Espalma o goleiro! O goleiro dos caras tá fechando tudo, mano! O Elton! Vem tentando chegar com o Atlético Paranaense! O Elton tocou atrás! Adriano! Passou! Nazário! Levantou na área! Olha o perigo! Diego Alves saiu mal! Rony voltou atrás! Bateu! Gol! É do Atlético! Paranaense! 1 a 0! Nossa! O goleiro saiu muito mal naquela bola, cara! O que foi aquilo? Meu Deus! Ele deu o passo pro cara! Ah! Já era! 1 a 0! Marco Ruben! Mari! Gerson passou o Turquinha! Gabigol! Parou! Limpou na marcação! Bonito! Gabigol vai fazer! Na trave! A bola não quer entrar, mano! Não é possível! Não é possível! Que isso! Nicão! Romero! Maranze! Olha só! Rony tocou! Mais atrás! Trabalhou com o Nicão! Nicão! Deu o passo na frente! Rony está livre! Vai fazer! Gol! Gol! É do Atlético! Paranaense! Mais um! 2 a 0! Agora o goleiro tomou um frango, mano! Embaixo das pernas! O goleiro hoje está mal! Diego Alves hoje não está legal! E o Atlético não tem nada a ver com isso! Marca mais um! Rony! Turquinha! Vem tentando chegar! Fez o drible! Passou! Gabigol bateu! Olha só o goleiro, cara! Que isso! O Santos tirou tudo, mano! E apita o árbitro! É! Fim de papo! Perdemos e perdemos feio! 2 a 0 para o Atlético! É, galera! Episódio difícil esse, hein? Ganhamos uma! Empatamos outra! E perdemos outra! Pois é! Bom, galera! Próximo jogo é contra o Pastor! Pela Libertadores! Então, eu vou ficando por aqui, tá? Deixa o seu like! Se inscreve aqui no canal para estar sempre recebendo as notificações! Ative o sininho! Não esqueça, tá? Tem que ativar o sininho! Porque senão o YouTube não notifica vocês! E o like é mais importante ainda, tá? É com o like de vocês que vocês conseguem atrair mais gente aqui para o canal! Conseguem vir mais inscritos! Aumentar a visualização dos vídeos! São vocês que movimentam o canal, tá, galera? Então, eu vou agradecer a todos vocês, tá? Eu peço desculpa ainda pela minha voz, que eu ainda estou um pouco esfriado, tá? Estou tossindo um pouco! Mas eu estou aqui gravando do mesmo jeito! Então, eu vou ficando por aqui! Muito obrigado! Valeu! E até a próxima! Tchau! Tchau!